Olá galera, eu sou o Sertão Gospel, é um prazer enorme poder estar aqui falando pra vocês e em nome da banda do Cleber Lucas, Wallace Cardoso, Bateria, Thiago Anthony, Teclado e Leandro Esteves Quintar, Marcos Nada Contrabaixo, a gente está mandando um beijão pra vocês Deus abençoe, beijão, valeu galera, abençoe